Bom dia Brasil! Está aberto o Campus Desiartes 2014. Música Meu nome é Seria Leonardo, eu sou de Pernambuco, cidade de Olinda. Eu quis vir aqui para o Campus porque eu quero dar um novo rumo ao meu trabalho, como o design. Gostaria de ter coisas novas até para a minha cidade, para os meus clientes e crescer mais nesse ramo, que é um ramo tão amplo, que está hoje crescendo no mundo inteiro. Então acho que a gente pode estar de fora, que nós somos um mercado aqui que tem um potencial muito grande, que tem muitas mulheres e assim, é um mercado que é promissor e eu quero mais. Eu quero ir mais além, eu quero estar me aperfeiçoando cada dia mais. Estou adorando aqui o local, a recepção, o cuidado das pessoas com a gente, a alimentação. Tudo foi bem pensado, eu dou praia onde eu estou dormindo, o chalé lindo, as coisas aqui são maravilhosas. Eu virei o próximo, com certeza. Meu nome é Leila, eu sou de São Paulo e a gente está aqui. Para mim esse curso vai ser um visor de águas. Eu tenho a expectativa de sair daqui com uma grande profissional, chegar perto da Tânia pelo menos do que ela faz. Quem sabe, o ano que vem, até concorrer a uma Olímpica. Então as minhas expectativas para esse curso. Eu sou Júlio Batista, esposo da Leila, também aqui na São Paulo, capital. E participando, participando como marido acompanhante desse campus. Estou achando sensacional essa oportunidade de poder participar junto, estar acompanhando. É muito importante, acho que quem pudesse acompanhar as esposas para dar esse incentivo, poder estar acompanhando de perto o que está acontecendo, é sensacional. Uma ótima acomodação, estou me sentindo em casa aqui, é muito gratificante. Tchau, tchau. E aí